Vamos voltar aqui com as notícias, e eu quero começar com essa aqui que me empolgou um pouco, um pouco, porque tudo vai depender do projeto, mas eu acho que a maioria de vocês provavelmente deve conhecer o jogo da Alice no País das Maravilhas com a pegada de terror, que saiu lá em 2012, eu acho, 2011, 2013, por aí, acho que foi por aí. Enfim, se você não tá sabendo, tem, tem esse jogo do Alice no País das Maravilhas, só que a pegada dele é toda de terror, é um jogo bem interessante, eu não joguei, porque na época eu tava até sem computador, eu fiquei alguns anos sem computador, já contei essa história aqui no canal algumas vezes, e um amigo meu, lá do interior de São Paulo, ele tinha esse jogo e ele jogou boa parte, transmitindo pra mim pelo Steam, e eu fiquei vendo ele jogar pelo Steam. Muito interessante o jogo, e adivinha o que eles vão fazer? Vão transformar esse jogo numa série de TV, e sabe quem tá envolvido com a produção dessa adaptação pra televisão do jogo de terror da Alice? O ator que foi o ator que foi o dublador do Snake, do Solid Snake, da série Metal Gear, ele vai ser um dos produtores do jogo, ele tá envolvido diretamente, porque ele gosta muito da história, ele gosta dessa visão mais deturpada, do clássico, né, dessa fábula infantil. E daí a gente, pra vocês que não tão familiarizados com a história do jogo, é basicamente a Wonderland, né, o País das Maravilhas, ele foi corrompido, e aí tem essa visão meio nebulosa, meio dark, e ao invés de maravilhas, na verdade, a maluquice, né, a insanidade, muito interessante, vai ser no mínimo, porque a gente já conhece a história da Alice no País das Maravilhas, provavelmente seus pais, sua mãe, seu pai, deve ter contado essa história pra você, ou você, talvez, tenha ouvido alguma professora na escola te contar essa história, ou você deve ter visto um desenho, ou até mesmo aquele filme que não é tão legal, diga-se de passagem, e tem até o Johnny Depp como chapeleiro, mas, enfim, essa história fala sobre a versão deturpada, a versão insana, como se o País das Maravilhas, na verdade, fosse corrompido por essa coisa meio dark, meio sombria. O interessante é que a Alice usa uma faca de cozinha, ela usa uma faca pra lutar contra criaturas da, entre aspas, País das Maravilhas, né, é bem interessante. Vamos falar mais um pouquinho sobre o seriado Os Anéis do Poder, que vai sair na Amazon em setembro, o que eu quero falar sobre ele agora? Bom, pra começar aqui, quanto mais eu vou atrás de notícias a respeito desse seriado, mais eu me empolgo, porque, lembra que eu falei pra vocês nos outros vídeos que eu fiz a respeito desse assunto, quando eu disse que a minha preocupação era se eles iriam investir em roteiro, se eles iriam investir em cenário, em figurino, nesse tipo de coisa. Essa era a minha preocupação. Se o CGI, os efeitos especiais de computador iam ser bons, ou iam ser aqueles CGI baratos, essa era a parada, esse era o meu receio, se a parte técnica e artística teria investimento, ou se eles iam apenas se aproveitar de um universo que atrai a curiosidade das pessoas pra ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E vocês querem saber quanto foi investido nas duas primeiras temporadas dessa série? Se vocês não estão esquecidos, se vocês se lembram, eu falei que as duas primeiras temporadas estão prontas, e eles estão em pós-produção, certo? Eles gastaram 450 milhões de dólares nas duas primeiras temporadas. Sabe quanto foi gasto nos três filmes do Senhor dos Anéis? Vamos lá, se eu não estiver enganado, foi mais ou menos 200 milhões. Eu posso estar enganado. Mas para uma série de TV, que eu vou chutar, deve ter algo entre 6 e 10 episódios por temporada, 450 milhões, vamos fazer o cálculo rapidinho, 225 milhões por temporada. Se você dividir isso por episódios sendo 10 episódios, dá 22 milhões e meio de dólares por episódio, se forem 10 episódios. Com 22 milhões e meio de dólares por episódio, a probabilidade de, tecnicamente falando, esse seriado ser ruim é muito baixa. Muito baixa. Mas por quê? Como é que se justificam esses valores tão altos pra duas temporadas, né? Como é que justifica isso? Então, boa parte desse dinheiro... Olha que maneiro isso. Boa parte desse dinheiro foi investido em cenários. Eles vão usar locações reais. Vai ter pouco fundo verde. Não que não vai ter. Calma. Claro. Determinadas criaturas vão ter que... Vai ser necessário usar fundo verde, tela verde e tal. Mas, assim como em Senhor dos Anéis, eles foram pra Nova Zelândia, escolheram vários lugares. E, anos antes, plantaram, fizeram fazendas pra que, no dia das filmagens, as fazendas não tivessem cara de que tinham acabado de ser plantadas. Mas aquela cara mais, sabe, de tempo passou aqui e dá mais realismo ainda. Eles fizeram algo parecido com esse seriado. Então, eles estão preparando cidades cenográficas e vários outros elementos que têm a ver com o Senhor Marírio e com todo o lore do Senhor dos Anéis. E, além disso, investiram muito também em figurinos. Além dos efeitos visuais. Mas, depois de eu saber estas informações, eu não vou mentir pra vocês. A minha hype tá alta. Minha hype está alta pra esse seriado. Eu... Eu tô começando a apostar que esse seriado vai ser muito bom. Esse seriado vai ser muito bom. Eu, antes, ia assistir um, dois episódios por curiosidade. Agora, eu provavelmente vou ver a temporada inteira. A chance de eu não ver a temporada inteira é muito pequena. Eu vou assistir. Eu acho até que, quando eu chegar lá perto de setembro, se eu tiver condição, eu vou assinar a Amazon Prime pra poder assistir. E eu vou terminar aqui as notícias de hoje com uma notícia bizarra, bizonha. Provavelmente vocês não vão acreditar em mim. Então, eu vou deixar aí a... Eu vou deixar aqui a print da notícia. Mas, o que acontece é que um jogador de Minecraft foi preso por terrorismo. Eu vou levar o barco, vou levar o barco, vou levar o barco aí. Ah, mas... Tá, até aí não é tão bizarra. Mais bizarra é imaginar um terrorista que joga Minecraft. Não, calma. Ele foi preso por terrorismo dentro do Minecraft. Oi? É isso aí. Um adolescente russo ameaçou explodir um prédio da Segurança Federal Russa dentro do Minecraft. No Minecraft russo, tem um servidor lá que tem o prédio da... É chamado FSB, né? Segurança Federal Russa. Ou Segurança Federal alguma coisa. Mas é da Rússia. É da Rússia. Tá lá esse prédio no Minecraft. É uma réplica dele que alguém construiu. Bom, esse adolescente pegou e falou assim... Ah, eu vou explodir esse prédio aí com... Esse prédio pixelado dentro de um jogo de construir, craftar e explodir blocos pixelatos. Eu vou explodir esse prédio fictício dentro de um jogo com pixels, códigos de programação e tal. E a inteligência do país levou esse adolescente de 16 anos, chamado Nikita Uvarov. Eu não sei se Nikita é homem de... Se Nikita só é nome de menina ou se também é nome de menino na Rússia. 16 anos Nikita Uvarov. Foi acusado de treinamento terrorista e atividades terroristas pela corte militar da Sibéria. Os três adolescentes estavam sendo monitorados desde 2020, pelo que eu entendi. Foram em cima de dois e os dois cantaram igual um canarinho e entregaram o terceiro. E a única coisa que o adolescente disse no julgamento dele foi... Eu não sou um terrorista, eu não sou culpado. Isso no final do testemunho dele foi um encerramento. Foi isso que ele disse. Esse FSB, essa organização chamada FSB, que é o Serviço de Segurança Russo, é basicamente o sucessor da KGB, da era soviética. Lá, o comunista tinha a KGB, que era a polícia secreta comunista, que prendia, torturava e matava pessoas. Fizeram isso com inúmeras pessoas. Bom, essa KGB foi fechada. Oficialmente ela foi fechada. Não dá pra gente saber. A Rússia é um país muito fechado. Então, se ainda existe uma KGB secreta, ninguém vai nunca saber. Mas, de qualquer forma, oficialmente, esse FSB é o que ocupou o espaço deixado pela KGB. E é isso aí. Segundo a KGB, desculpa, KGB, não, caramba, FSB, foram encontrados vídeos dos adolescentes com coquetéis molotov sendo atirados em paredes. Simplesmente pra ver a bagunça lá, pra ver a pirotecnia, o fogo e tal. Diversão dos adolescentes russos. Então, eles usaram isso contra, pra tentar, pra servir de um agravante na acusação. Olha, tá vendo? Eles já jogavam coquetel molotov. Então, eles estão usando um jogo para treinamento terrorista. Eles são possíveis terroristas no futuro. Pois é, pessoal. Da próxima vez que vocês acharem que vivem em um país autoritário, lembre-se que existem Rússias por aí, dentre outros. E só pra concluir essa notícia, na matéria tá escrita uma coisa muito interessante que eu vou tentar traduzir aqui pra vocês, resumido. Esse padrão de perseguição de adolescentes acusados por forças policiais é uma estratégia para criar medo, ou sentimento de medo entre a juventude russa, que é contrária ao governo, ou é crítica ao governo. Então, cria-se esse sentimento de medo pra que essas pessoas, esses jovens, fiquem calados, parem de criticar o governo. Pelo menos isso é o que ativistas dos direitos humanos acusam o governo russo de fazer. Estranho, mas tá aí. O jogador de Minecraft, um adolescente de 16 anos, está preso por querer explodir blocos pixelados num jogo de Minecraft. Valeu pessoal, um abraço a todos, Deus abençoe, até o próximo vídeo.